Ai, gente, ninguém quer! Agora é o caroço, também sem data nem razão a não ser a vontade de dançar. Quase tudo no caroço era improvisado, menos o marimbondo. E por ser engraçado, foi sendo repetido, repetido, repetido. Marimbondo, 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 dança do caroço! Marimbondo, 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 marimbondo Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ei!